Oi pessoal, vou mostrar pra vocês várias coisas aqui no quarto. Ismarim, Minicotra e algo que estão em obra. Estão aqui. 70, 65, 90. Tudo numa média boa. No teste de gás. Acho bem bonitinho o display do Gricose. Olha aí. Esse negócio aqui, ele tá com falha, esse símbolo do desligar, ele tá piscando toda hora. Eu vi os ar-condicionados do Pedro Emanuel, galera, eu vi. Todos os dois são de janela. Tem um Electrolux 7500 BTUs, SE75F e um Springer, um Springer Civil Max, né? Sei tudo sobre ar-condicionado, ventilador, lavador, avião e carro. Boa. Bom, aqui tem as novas lavadoras, né? Parece que são novas ou não novas, né? Isso aqui tava no encarte das lavadoras da Império. Né? Aquela música da novela. Aqui, BWK. LED 14. Coitada dessas duas aqui, caíram de uma vez. CWH 12 e a de 14. A melhor das duas, com certeza. Um, eu não sei qual é a melhor, né? Uma tem um agitador, um massageador. Outra tem um agitador triturador. Só que eu não sou besta, eu vou escolher o triturador. Que é melhor que o massageador. Eu vi o vídeo do Matheus Lavadoras e Ventiladores. Sério, eu vi. Eu vi o vídeo do Matheus. Não compre o CWS11. O Pedro Manoel deu um dislikezinho. Sabe o que eu fiz? Abri todas as minhas contas e taquei dislike nos últimos vídeos dele. Ficou um com nove dislikes. Tem dez dislikes no vídeo dele e não sabe porquê. Tá muito longe. Galera. Aqui tem dois carros. Boa. São os carros que eu... Que eu fiz, né? De meia, de tecida, algumas coisas. Né. Bom. Isso aqui é a Toyota SW6 protótipo. E Citroën C5S protótipo. Agora é aqui, meu irmão. Olha aqui. Tá lotado. Que onda é essa 3 misturado com que onda é essa 2. Tudo misturado. Né. Misturado. Tudo praticamente misturado. Né. Todas as bandeiras aqui. Né. Durmou em paz. Aqui tá. LPR 14. Uma bagunça aqui bem feia. Acontece aí, gente. Valeu, falou. Que boico. Fim. 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 Fim.